É a mesma coisa, cara. Ó, eu sou monogâmico, fiel e leal. Mas eu não garanto isso, não. É igual o bagulho do casamento. Eu não garanto até o fim. Eu não garanto até que a morte me separe. Eu quero viver até que a morte me separe. Mas não garante. É a mesma coisa, gente. As pessoas não sabem fazer essa leitura. Mas é a mesma coisa. Você entende? Eu acho essa visão, tá, Jossi? É muito foda, tá? Olha, eu vou fazer o meu melhor. Mas eu não tenho como você garantir algumas coisas. Porque, assim, coisas acontecem, obviamente, né? Então, cara, você pode ser o melhor piloto de carro. Por que as pessoas fazem inseguro? Porque você tá sujeito, entendeu? Você pode perder o freio, alguém pode bater em você. Então, assim, coisas acontecem. Existe uma coisa chamada perdão. Ó, presta atenção aqui. As pessoas descartam o perdão. Porque, assim, se eu erro, se eu vacilo, eu tenho chance. Ou se alguém vacila contra mim, a ideia me traiu. Vou pra essa linha. A ideia me traiu. Eu tenho a chance, diante de Deus, de perdoar a ideia. É uma escolha minha, sim ou não. Continuar e ficar. Ou perdoar e ir embora. Perdoar e ir embora, exato. Então, eu tenho essas duas condições. Cara, se eu não der margem pra isso na vida, eu fico muito engessado. Muito condicionado ao que todo mundo tá dizendo. E aí, eu não consigo ter a liberdade de fluir em amor. Eu não consigo amar, velho. Por quê? Não tem que ser assim. Nesse ponto, isso é uma coisa engraçada, tá, Jal? Eu já, sei lá, já devo ter participado das quase 200 podcasts, né? Eu sou um cara muito flexível, igual você nesse ponto. Por quê? Porque eu também acredito que você trabalhar nesse engessado, ele é mais perigoso do que você analisar todos os cenários que podem acontecer. Então, por exemplo, existe hoje alguma chance, por exemplo, qual que é a chance do Thiago trair a Isa? Não sei, quase nula. Qual que é a chance da Isa trair o Thiago? Não sei, quase nula. Mas pode acontecer? Pode. Então, não é bom, não seria bom eu pensar se um dia acontecesse como eu liderei com isso? Eu acho que as pessoas, tá, Jal? Não estão preparadas pra lidar com esses cenários. Esse que é o ponto, entendeu? Isso aí. A gente tá preparado, assim, pra lidar, talvez... Tá, que cenário você tá preparado pra lidar com a morte do meu pai e da minha mãe? Tá aí o restante das coisas da vida que podem acontecer. Você nunca parou pra pensar? Então, eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a maturidade, na minha visão, é você pensar em todos os cenários que podem acontecer, bons e ruins, e você não ficar bitolado nisso, entendeu? Então, assim, eu já peguei alguns caras, por exemplo, Thiago, eu descobri que a mulher que eu tô saindo, ela tem... Eu falei, tá, o que você descobriu? Ah, eu descobri que no passado ela transou com, sei lá, três, quatro caras. Eu falei, tá bom, você descobriu essa informação? Ok. Deixe essa informação guardada e toca a tua vida normal. Então, assim, você sabe de uma informação, pode ser relevante hoje, pode ser que não seja, foda-se. Mas, assim, você saber o que pode acontecer e toca leve a vida, sacou, já? Então, esse que é o ponto. O pessoal pergunta pra mim, aí, Thiago, se você descobrir que, por exemplo, você foi traído, o que você faz? Eu falei, cara, nada. Pega minhas coisas, vaza embora, no outro dia eu tô com outra. Por quê? Porque isso já poderia ter acontecido em algum cenário. Olha o corte de novo aí. Outro dia eu tô com outra, olha como é simples. Outro dia até encontrar alguém, até se conectar, gente, ó. Não leve ao pé da letra, né? Mas tá, é. Eu só levo ao pé da letra. Mas é aquela coisa, né? O pessoal fica naquele ponto assim, tá, tá, Jal? Por exemplo, não, Thiago, porque você precisa tentar consertar ou deixa... Eu falei, cara, talvez não. Talvez eu prefiro, igual você falou, eu perdoo. No meu coração eu perdoo. E talvez cada um segue sua vida. Segue sua vida e beleza, né? Uma outra coisa que o pessoal... Uma outra mentira que eu deixo os caras bem alertas, tá, Jal? É o seguinte. Na minha percepção, e agora eu vou falar o que eu vi que funciona melhor também, tá? Eu não vejo que... Eu vejo que um bom casamento, ele não tá atrelado com 100% de liberdade. Pelo contrário. Eu acho que o casamento, assim como um negócio, assim como uma empresa, assim como uma boa amizade, tem que ter regra pra funcionar. Tem que ter limite. As pessoas, infelizmente, assim, ó, elas deslincaram felicidade de limite. Então, na cabeça delas, assim, ó, pra ser feliz, tem que ser zona, não tem pode ter limite, não pode ter barreira, não pode ter nada. Então, felicidade tá muito associado com libertinagem. Eu já discordo, tá, Jal? Então, por exemplo, eu quero ter um relacionamento, por exemplo, saudável com a minha esposa. Cara, eu vou chegar e falar pra ela. Olha, ela chega pra mim e fala assim, Thiago... Vale tudo entre quatro paredes? Entre quatro paredes, tipo, só o casal vale. Você acha? Eu acho que tudo é muita coisa. Olhando pro que você tá falando, libertinagem... Ah, não, não, o ponto que ia pegar era, tipo assim, você já vai entender, tá? Tirando o contexto da cama... Mas a gente vai pra cama daqui a pouco. A gente vai... Eu e você, tudo bem? É aquela coisa assim, né? Pelo amor de Deus, hein, velho? Tá louco, hein, Jal? Aí você me fode, hein? Tá mais com esse vibrador aqui, né? Mais iluminado ainda. Vou perguntar se você gosta de usar um iluminado de vez em quando. É aquela coisa assim, tá, Jal? Por exemplo, a mulherada compra essa ideia de, olha, homem não manda em mim, tá? Você já vai entender. Então, por exemplo, eu tô com a Isa hoje, chega na sexta-feira e ela fala assim, olha... Hoje eu vou sair com as minhas amigas. Eu falo, tá, pra onde você vai? Ah, a gente vai pra uma balada aqui em São Paulo, 10 horas da noite, eu te aviso a hora que for voltar. Eu falei, negativo. Você pode ir. Eu vou te proibir, mas você vai solteira. Por quê? Tá, Jal? Eu não vejo que dá pra você construir um bom relacionamento nessa corda solta. Pros dois lados. Pro homem também não. Pro homem também não. Eu não vejo assim, cara, você tem que abrir mão. As pessoas hoje, assim, elas não entendem que não dá pra ter tudo na vida. Isso aí. Tudo é muita coisa. Exato. Não dá pra você ter tudo. Existe custo de oportunidade. Então, vamos supor. Eu tenho um carro de 50 mil, eu quero um de 100 mil. Tá, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou você vai ter que trabalhar mais, ou você vai pegar um financiamento. Então, eu não sei aonde que as pessoas comprarem. A ideia é que, olha, dá pra ter tudo. Eu consigo ter um relacionamento foda e consigo ficar numa balada até 3 horas da manhã bebendo com umas meninas de procedência duvidosa e um monte de cara chegando em cima dela, entendeu? Não dá. Escolhe. Quer ser solteira, seja solteira. Quer estar casada, não dá pra ser essa zona, entendeu? Tem que saber fazer escolha. Não dá pra ter tudo. Eu falo isso todo dia pros meus amigos. Tudo é muita coisa. É a mesma coisa. Ah, foi por isso que você falou que tudo é muita coisa, né? Tudo é muita coisa. Na cama é a mesma coisa. Dá pra fazer tudo na cama? Não dá. Tem gente que fala, não, vale tudo entre quatro paredes. Não é assim.